Game over, ou seja, fim de jogo. Te pegamos. Morto. Obama derrotou Osama. Estas são algumas das frases que estampam camisetas em pontos de venda de rua próximos à Casa Branca, em Washington, poucos dias após a morte de Osama Bin Laden. O líder da Al-Qaeda foi assassinado com um tiro na cabeça em sua residência, em Abbottabad, Paquistão, durante uma operação comandada por Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos sob a supervisão da CIA. A operação que matou Bin Laden serviu de inspiração para os souvenirs, que podem não ser politicamente corretos, mas executam bem a tarefa de atrair consumidores. Osama Bin Laden serviu de